No último sábado, 7, a Saúde da Capital realizou duas ações de promoção e prevenção da saúde, o Dia D de Multivacinação e o Avança Saúde Mulher. No Dia D foram imunizadas cerca de 33 mil crianças e adolescentes de até 14 anos de idade. Desse total, 13 mil estavam com a vacinação em atraso. Já o Avança Saúde Mulher, que teve o objetivo de intensificar a realização de consultas e atualização de exames preventivos, atendeu 18 mil pessoas. Na ocasião, foram colhidos 9.350 exames preventivos de Papa Nicolau e feitos 1.642 pedidos de mamografia. E tem novidade para a Zona Norte. Na última segunda-feira, 9, foi assinada a Ordem de Serviço para Início das Obras da Unidade Básica de Saúde Jardim Brasília, na região de Brasilândia. A unidade vai atender no modelo Estratégia Saúde da Família, com mais de 80 profissionais e deve ser entregue no segundo semestre de 2024. Que tal aproveitar este sábado para se vacinar? A imunização contra a Covid-19, influenza e outras doenças segue disponível nas amas UBS integradas das 7 às 19 horas. Confira mais detalhes sobre essa e outras notícias no nosso portal.